Utilizando folhas artificiais, pesquisadores da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, aproveitaram o poder da fotossíntese para converter dióxido de carbono, água e luz solar em dois tipos de combustível líquido de uma só vez, etanol e propanol. Folhas artificiais são dispositivos fotoeletroquímicos que combinam materiais para imitar a fotossíntese. Até o momento, as folhas artificiais só haviam gerado produtos simples, como gás de síntese, uma mistura de hidrogênio e monóxido de carbono usada para produzir combustíveis e plásticos. Outras equipes haviam conseguido resultados semelhantes, mas com auxílios de eletricidade. Nesse estudo, se usou apenas luz do sol. Para tornar o dispositivo mais eficaz, os pesquisadores desenvolveram um catalisador otimizado à base de cobre e paládio. Embora a tecnologia ainda esteja em escala de laboratório e apresente eficiência modesta, eles defendem que suas folhas artificiais são um passo para um mundo com menos combustíveis fósseis. Os combustíveis solares teriam as vantagens de emitir zero carbono, serem completamente renováveis e não disputarem terras férteis com culturas de alimentos. O próximo passo das pesquisas será otimizar a absorção de luz e a catálise para converter mais do solar em combustível e finalmente produzir em escala maior. Música